Oi, bonitas e bonitas! Tudo bom com vocês? E hoje o vídeo eu vou ser mamãe! Bom dia! Na verdade, já fui mamãe, mas dessa vez eu fui mamãe pela segunda vez! Por quê? Hoje vai ser diferente, gente. Vai ser mamãe, só que com vários desafios, regras na casa. Vão ter regras, tá? E só quero que vocês comentem aqui embaixo. O meu look tá com cara de mãe? Na verdade, não. Tá com cara de filha rebelde. Sério? Filha rebelde. Então o que vocês acham? Um dia eu fazer um vídeo, tipo o inverso, assim, a Julinha sendo a minha mãe. E eu sendo filha dela. Acho que ia ser legal, né? Ia ser bacana. Tipo, sendo filha por um dia. Só que tu ia sofrer a Julinha mandando em ti. Ou então tu sendo meu pai. Ela ia se aproveitar. Ou tu sendo meu pai. Pode ser. Né? Comecei aqui embaixo. Vocês querem esse vídeo? Se vocês querem esse vídeo, temos que ter muito like. Qual que é a meta de like? 40 mil likes. Não, isso é pouco pra eles. Tá, 40 mil likes, ó. 40, vocês conseguem. Eu tenho fé. Vocês conseguem. 40 mil likes aí nesse vídeo. Vamos ficar em alta de novo comigo também. Então tá, então bora lá começar o desafio. Quem assistiu todos os meus vídeos sendo mamãe por um dia, já viu que a Julinha é minha sobrinha Belinha também. Mas hoje eu vou cuidar apenas de uma criança de 5 anos, tá? Já vai se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificação e agora a gente vai lá na casa delas pra pegar. Gente, a minha sobrinha tá me ligando agora toda hora pra eu ir pegar ela porque ela ama ficar aqui em casa. Porque eu acho que ela quer comer muitas besteiras, entendeu? Por isso. O que foi? O que que deu? Respondem aqui. Sim, a gente já tá indo te buscar já. Beijo, te amo, tá? Tá bem, tá? E olha com quem a gente tá no carro. Eita, oi Julinha. Oi, meus amores. Oi, meus amores. A gente vai almoçar agora, que agora são 11 horas da manhã. E assim, gente, almoçar com criança demora um pouquinho, né? Então a gente vai almoçar. Detalhe como que é carro de pai e mãe. Olha só, duas cadeirinhas, não cabe mais nada ali. Duas cadeiras, um monte de bolsa. O que que é isso aqui, Julinha? Mostra. Não é isso, eu me desci. Pra que que serve? Pra popô, pra minha irmã. E olha só a foto lá no meu Instagram. Essa foto aqui, você pode ganhar um iPhone, não é qualquer iPhone, um iPhone XS, mas R$1.000 em maquiagem. A gente tem muita maquiagem, tem trancha de cabelo, tem escova, tem muita coisa. Dizem que mãe serve primeiro os filhos, então eu vou servir primeiro a Julinha. Eu vou fazer o prato dela pra ela já ir comendo. Tá, a gente não vou pegar, né? É, eu acho que ela não vai comer salada. Eu não gosto de salada, quem dirá a criança. Nem a gente come quem der a Julinha. É, eu vou pegar outras coisas gostosas. Agora, eu fiz aqui o prato da Julinha e ela amou a linguiçinha, né, Julinha? É o seu preferido, né? A tia Morgana tem uma roupa de unicórnio, né? Não dá pra saber. Como tu sabe que tem uma roupa de unicórnio? Eu contei pra ela. Era surpresa? Era surpresa? Ela cantou! A gente tá aqui no mercado, fazendo compra, vir no mercado com criança. Não é uma ótima ideia, tá? Ó, agora ela pode escolher apenas um salgadinho. Ô, Julinha, tu pode escolher um salgadinho pro piquenique. Vai lá, qualquer um que você quer. Vários, tem pra cá também, ó. Tem aqui, ó. Um só. Não, um só. É o melhor dos melhores que tem escolher. Ah, esse da Lívia também. Esse? Esse? Tem certeza? É a decisão final. Quem vai mudar de ideia? Não, a gente vai provar. Então tá bom. Vamos provar? Então tá. Pera aí, mostra o que que tá levando. O que que é isso aqui? Minion. Que? Minion. Tá, vai pro piquenique também. Tamo fazendo as compras do piquenique. Vocês podem ver que é muito saudável. Deixa eu ver. Esse daí, esse daí tem amendoim. Mas essa de amendoim, M&M, são esses aqui, ó. Esse? Pega o menorzinho, muito grande esse. Ah, esse daí tá bom, a gente é em três. Ah, então tá. De coelhinho. De coelhinho, então tá. Olha pra mim, vai dar pra coelhinho. Só besteira. Só besteira. Olha como é que tá o carrinho. Já deu, já deu. Acabou sua cota. Já pegou muito, já acabou o dinheiro. Não. Aí deu. Senta no carrinho, vamos embora. Senta no carrinho agora. Babaloo, eu adoro. Vai, eu também. Eu adoro. Babaloo, vamos pra Babaloo, você adora. Bicada, bicarbonato, pra fazer slime. E cola. E a cola tem em casa. Não importa. É, a gente vai fazer slime. E agora como eu vou segurar tudo. Não, aí tu te vira. E olha quem chegou. É a sua mamãe de carne. É a sua filha de carne. E nós somos a dole de carne. E olha só que fofo que é o pijama. Ele tem chifres, orelhas. Aqui tem um olho bem azul pra combinar com o olho azul da Julinha. Mas é muito olho azul. E o meu tem olho azul. Mas não é pra combinar com o meu olho azul. Porque eu não tenho olho azul. Mas tudo bem, né? E agora a gente vai trocar de pijamas. Porque a gente vai fazer slime. Sim, deixa eu mostrar agora o pijama que a gente vai usar pra fazer slime. De quem que você está cuidando? Do bicho preguiça. Você está cuidando do bicho preguiça? Deixa eu ver ele, que fofo. Ele é igual o seu pijama. Deixa eu ver. Opa, cuida. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Pega ele. Pega ele que ele vai morrer. Que fofo. Ele é igual do pijama. E olha só o que a tia Morgana tem aqui. O meu pijama é igual. Olha isso. Mas eu não tenho uma almofada de bicho preguiça. Eu peguei um bicho preguiça pra mim. Eu peguei um bicho preguiça pra mim. Vamos se machucar essas doidas. Vamos se machucar essas doidas. Todos os pijamas que nós estamos usando neste vídeo é da marca Lua Chique, tá? Pode comprar pela internet. É super confiável o site de verdade. E se você usar o cupom MORGANA10, você vai ganhar 10% de desconto. Os preços da loja já são super, super incríveis. E ainda com 10% de desconto, gente, vai ficar parecido de mamão com açúcar. Agora a gente tá aqui na tentativa de fazer slime. Eu já fiz slime uma vez. Não deu certo. Tem um vídeo, né, amor? A gente fez slime. Ficamos, acho que umas duas horas tendo que fazer slime. Não deu certo. Então agora a Julinha vai nos ajudar. Porque segundo ela, ela sabe fazer slime. Mas como eu não posso confiar muito, eu peguei aqui um vídeo no YouTube. Pra ver como que faz slime. Então a gente vai fazer o passo a passo através do vídeo no YouTube, tá? Então o primeiro passo vai ser bicarbonato de sódio. Você vai colocar o bicarbonato de sódio. Mas bem pouquinho. Vira tudo. Não, tá louca? Tá louca? Eu vou virar tudo? Não, né? Tem que ser bem pouquinho. Então eu vou montar. Tá bom. A tia Morgana ajuda e aí você mexe depois. Você vai pôr isso aqui dentro do copo. É bem pouquinho bicarbonato. Na última vez que a Julinha fezia no slime, a gente colocou praticamente o pote inteiro de bicarbonato. Então, ó, agora eu vou deixar ele bem longe pra gente não pegar. E agora a água buricada. Ó, eu tô colocando bastante água buricada. Na verdade, não bastante, mas um pouquinho mais. Agora você mexe. Tu botou muito. Não, tá certo? Mexe bem, vai. Mexe água buricada e bicarbonato. Ah, mas já virou água. Vai, aperta. Vai, põe bastante cola. Agora a gente vai incorporar cola. Pode incorporar bastante. Eu não consigo. Tu tá fraca porque tu não põe feijão? Só batata frita, ó. Só acontece isso. Não quer comer feijão de meio dia? O que que acontece? É muito pesado. Tia Morgana comeu, não comi feijão, mas eu comi muitas coisas. Tem que colocar bastante cola. Muita cola. Quanto mais cola colocar, mais grande fica o slime. É, então eu vou botar muita cola. E agora vamos pôr a espuma de barbear. Põe um pouco de espuma. É um pouquinho só, não vai colocar muito. Nossa, tá faltando o reijão mesmo. É pesado. Não, cuida. Ó, viu? Tudo isso? O que aconteceu? Acho que estourou o negócio da espuma. Estourou? Vazou pelas laterais. Eu acho que a tia Morgana colocou muita força. Nossa, olha que legal que é essa espuma. Vai, agora chegou a hora de mexer a cola com a espuma. Gente, eu tô vendo o vídeo aula aqui, tá? Que tem 9 milhões de views. Se tem 9 milhões, quer dizer que o slime dela deu certo. Tem que mexer bastante, Júlio. Eu acho que vocês botaram... Eu acho que vocês botaram muita espuma pra pouca cola. Será? Mas aqui dela... A menina não botou tanta espuma assim. Então põe mais cola. Ó, ela colocou mais, amor. Para, para! Para! Ela colocou depois mais espuma. Tá colocando... Vai, gente, mexe bem. Mexer. Ó, ela tá colocando bastante espuma. Fura a beira! Tem... Fura a beira. Mexe assim, ó. Ó, deixadinho. Seria melhor um pote redondinho. Mexe bem essa lateral, que a espuma tá na lateral. Deixa ela assim. Olha que lindo esse slime. Tá ficando rosa. Não podemos botar mais no pote? Não, é bom roda verde. Acho que tá bom assim, ó. Uma rosinha clarinha, bonita. Eu não quero rosar claro, quero rosar forte. Então vamos pôr mais. Tá, deixa o Dino colocar pra você não sujar. Vai se mexe. E agora chegou a hora de... Ativar! Vamos colocar bem pouquinho. A hora mais importante do slime. Você mexe, vai. Tem que mexer. Ó, já tá dando uma consistência diferente. Ó. Eu acho que vai dar certo o nosso slime. A gente que começou fazendo slime é o William que tá querendo brincar, na verdade, né? É que na verdade vocês não aguentam mexer, né? Porque cansa o braço pra caramba. Eu vou lá abaixar a mão. Uh, vai, vai, vai. Epa, olha isso. Slime. Tem que mexer mais um pouco na mesa. Ixi, a Gelinha melecou a mão dela. Ah, fala que a gente não sabe fazer slime. Bate, bate. Ê! Gente, olha só. Deixa a Tia Magana encostar um pouco. Olha isso. Tá muito fofa. Tá muito fofa. Tá melhor que a gente... Eu vou pegar a mensagem e você pega a mensagem. Não, não, não. Gente, isso aqui não coisa nunca? Ele não arrebenta? Arrebentou. Olha isso. Tô, que máximo. Gente, conseguiu fazer slime. Mas olha o que não faz. Olha isso, eu tô muito feliz. Tô muito feliz, que é o pior que eu queria essa piscina. Olha isso, que legal. Conseguimos fazer slime. E Tum Tum, estamos iguais de novo. Olha só, gente. Eu acho que ela acabou de acordar, olha o cabelo. E agora a gente tá aqui fazendo o nosso... Piquenique. Ei, gente, o piquenique nosso serve seria ter frutas, bananas, maçãs. E olha o que a gente tem. Só besteira. Só besteira. E a gente tá aqui comendo salgadinho. E olha quem vai comer junto. Não, ela não pode comer junto. Ela não pode comer junto. Ela não pode comer junto. Então agora vamos tirar as coisas. Tá, o certo seria deixar as coisas na frente. Tá mais tudo bem. O que você quer comer primeiro? O... Mas primeiro vamos tirar tudo, né? Tá, pode ser. O certo seria a gente fazer um piquenique fora de casa. Mas tá começando a chover. A gente ia lá na pracinha pra fazer o piquenique, mas tá começando a chover e não vai dar. Eu ia ir lá na pracinha, só que não deu, né? Então vamos lá. Esse aqui é meu prato e você não me deu nada? Cadê minha comida aqui dentro? Aqui. A gente vai botar todos os sabores pra gente comer. Tá, pra gente comer e pra Chanel comer junto. Primeiro o M&M. Não, primeiro o salgadinho, que é salgado. Depois o doce. Olha que fofinha essa almofada aqui. Acho que a gente também poderia colocar ela. Olha, ela é igual do teu pijama. Deixa eu ver. Ela é a mesma estampa do teu pijama e a mesma estampa do meu pijama. Super igual. Vamos colocar ela aqui dentro? Pra ficar bem bonito. Não? Coloca ela onde, então? Aqui tá. Vai ficar bem bonito aí também. E dá um pouquinho, né? O piquenique é nosso. Ah, obrigada. Achei que só... Opa. Não tem quase nada mais. Tem bem pouquinho. Você tomou tudo. Não tomei nada. Olha aqui. Essa abota vem assim, ó. Tem muito ainda. Vocês lembram da almofadinha que era da Julinha? Olha onde é que tá a almofada do bicho preguiça. Tá aqui com ela. Olha isso. Dá aqui. Vai, 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 vai. Estamos aqui, ó. Comendo no nosso piquenique, né? Estamos aqui comendo no piquenique. Tá muito legal esse piquenique. Não, não põe aí. Porque senão a Chanel vai pegar. Ó, a Chanel vai pegar. A Chanel vai pegar. Eu acho melhor deixar aqui. E não deixar ela pegar, tá? Tem que tomar cuidado. A Chanel só tá de olho no nosso piquenique. Não empurra ela, Julinha. Vai, Chanel. A Chanel. Estamos no carro. E olha só, um unicórnio invadiu o carro aqui. Põe o capuz de unicórnio. Não consigo. Cri, 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 cri. Cara, eu acho que a gente fez tanta coisa hoje, mas tanta coisa que ela tá muito cansada. E com sono, tá? Ela só foge porque ela não tá me respondendo. E agora, amor, vamos dormir? Vamos dormir, que eu tô muito cansada. Gente, ela dá uma canseira que vocês não fazem, né? É por isso que a gente não tem filha agora. Porque a gente precisa dormir mais, entendeu? Daí dormir mais um pouco. Daí depois dormir mais um pouquinho. Gente, espero que tenham gostado aí desse vídeo. Eu mamãe por um dia, tá? Espero de coração gostado. Agora tá anoitecendo e a gente acabou de deixar ela em casa. Então é isso. Manda um beijo. Um beijo. Amo vocês, tá? E tchau! Uau! Tchau, né?